Bate na mão, vamos a ver se está aí! Bate na mão, vamos a ver se está aí! Abate! Bate na mão, vamos a ver se está aí! Bate na mão, vamos a ver se está aí! Muito bem! Muita energia, gente! Bom, como falou Vera, eu vou dar uma aula hoje de duas posições de trabalho, neutro e suspensão, como contei no vídeo, eu tenho alunos desde muitos anos, e na academia onde eu, com aulas, ele não ia me comprar muito materiales, e eu já não sei o que fazer, a gente toma minhas aulas desde mais de 15 anos, eles já estão muito treinados, e eu tenho que estar todo o tempo pensando como renovar minhas classes, para eles e para meu também. Porque, depois de tantos anos, o sono acaba causando. Assim que vamos explorar juntos, né? Tipo, me conta o que pareceu. Dali? Quando quieras! A entrada em calor, se vê, em alongamento também, mas depois... Posso ficar? Sim? Muito bem! Aplicamos! Mais forte! E Muito bem E Pinsicol Pinsicol E Dois mais Um, seis Vai Cadeira Pinsicol E Supero E Atrás E Pinsicol E Qui é Mami É Pachi, pachi, pachi É Asas Agora Agora Que é Descobrante 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 E Isso Aí vai Tira mais Isso, as manos Carcahão Frente 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 Carcahão Suelo Atreve Frente 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 Rump Frente Frente Faça Estar Puxa! Bien! Tuma! 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 Atrás! Tuma linda no choro! Ponta! Vai! Deixa atrás! Mais uma! Agora eu... E o que eu quero fazer? É, é só que a minha cabeça está lá, você está bonita. Vai! Vai! Último! Siga a base. Canto e baixo. Quatro. Três. Dois. Capricha! Quatro. 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 Vai! Tito! 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 Um, dois, três, dois, três a抽. Pode, 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 vai. Vai, 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 vai. O que é isso? Beleza, gente! Agora, a mano tá fechando! Fecha, fecha, fecha! Tá fechando aí! Fala, 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 fala! Vamos, Tiro! Tres, dois, um, entre dedos, três, despedida, 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 despedida! Woo! Tivano, chileiro! Tiro! 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 Tras manos! Tiro! 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 Espero que você tenha gostado da aula e que possa tomar muitas ideias ou alguma coisinha de como usar a música com um padrão de motores simples. Eu não sei muito, você é pista de soura, você é pista policial, todos conhecem a pessoa. Os vemos amanhã. Música